mas é da beleza bora para mais um vídeo aqui no canal mas eu vim de pés 2020 mobile mano e bom bora para mais um vídeo é um insano aqui beleza então deixa o like zão se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações beleza meu parceiro então tamo junto é nós bora que bora então mais um pequeno penzeiro aqui na na box draw né mano felizmente estamos com um pouco gp não deu para formar direito mas eu tenho o máximo beleza e bom rapaziada é meu canal de free fire mano primeiro comentário aí beleza então clica no link aí do meu comentário fixado que é meu canal de free fire passa lá beleza tamo junto é nós mano então vamos lá né vamos lá em busca de lenda vamos lá em busca dos lenda eita quase hein vamos lá opa de primeira em mano de prima a ficha do zico ali vai de prima já ó e só vamos ver quem que estou o berto carlos manoама eeey eita não é Alfredo Carlos mano o topezeira demais ó cê é louco e beleza ora o primeira primeiro giro ó já foi top 1997 tiramos aí o o berto carlos bom vou continuar aqui na pegada viu É, não deu certo não Tentei continuar rodando ali sem fazer nada Pra ver se vinha, mas não deu certo não Então vamos lá, né, rapaziada, vamos lá Mano, ó, deixa o likezão aí Que nós já tirou o Roberto Carlos aí Então, ó, estraga o dedão no like aí, beleza? Tamo junto, é nóis, mano E deixa seu comentário aí também, beleza? Tamo junto Compartilha o vídeo aí pros amigos Tá ligado, né, mano? Fortalece o canal aí E meu Instagram, rapaziada, meu Instagram tá aí na descrição, beleza? Tem o link na descrição Passa lá, véi, se você não me segue lá no Insta Passa lá, me segue lá, mano Você tá me ajudando aí Beleza, então tamo junto é nóis, mano Tô clicando na ficha de todas as lendas aqui, né? Aí, beleza, chegou aqui o Luzico Ah não, mano Tô com o som de clicar nas moedas Vou lá pra Itália Bola ouro Bola ouro Bola ouro Abriu Vamos ver isso aqui Beleza, vamos lá contratar Vem Ah não veio, mano Ó, mas veio bola preta, hein, mano Veio bola preta aí De bala Topzera, hein Não veio lenda, mas veio bola preta, mano Olhando aliada Ficha do Do Zico, né, mano De novo Primeira vez que eu olhei Tirei o Roberto Cair, né E agora Eu tirei o De bala Topzera, né, mano É, eu vei lenda, né Não acho nem preta Bola ouro Camisa 10 aí Do Ajax, né, mano Camisa 10 aí Do Ajax Vamos ver aí Tagique Atiramos o Pedrinho Topzera É, pera aí, rapaziada Bom, rapaziada Vamos lá, mano Pra mais uma tentativa aqui Beleza Bora que bora aí Pra última tentativa E, mano O bagulho vai ser insano, hein, cara Vou olhar a ficha aqui do Zico No talento, mano Tô olhando a ficha dele aqui No talento Beleza Quem sabe Não vem lenda, né, mano Podia vir Você é louco Ó Beleza Vamos lá, hein, rapaziada Vamos lá Deixa o like aí Com a minha energia positiva E tamo junto, mano Bora que bora aí Contratamos E não vem lenda Eita, nós Será que vem pelo menos Um bola preta, mano Bola ouro Não vem lenda Eu não vejo bola preta E foi nada Eita, nós, viu Olha a misera Thiago Mendes Eita, nós É Desse jeitão, né, rapaziada Desse jeitão, mano Pera aí Pera aqui Eita, né, rapaziada Ah, rapaziada Tá meio confuso isso aqui, né Mas Tá na hora Tem zagueirão aqui Não Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Oito lendas, rapaziada Oito legends Topzera, mano Na moral, né É Pena aí Pena aí que a box Vai embora, né Rapaziada Então a gente Podia tá rodando mais Mas, bom Deixa aí nos comentários Quem que vocês tiraram A box, beleza Tamo junto É nóis, família Ó, deixa o likezão, hein Se inscreve aí também E é isso daí Canal de Free Fire aí Primeiro comentário fixado Beleza Clica lá no linkzão E, mano Passa lá, beleza Se você curte Então tamo junto É nóis E, ó Me segue lá no Instagram, hein Mano Tá aí na descrição, hein É nóis, família Até o próximo vídeo E fui Eita